A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção atletas de costas Braços elevados acima da cabeça Linda Ju! Linda Ju! Uhul! A CIDADE NO BRASIL 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 Linda Ju! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Linda Ju! Linda Ju! Eda Ju! O que esta? Novamente no fundo da... o palco... E até a... Obrigado.